Olha, fala agora de um caso que aconteceu em Canavieiras, região sul da Bahia, a gente chegou a mostrar esse vídeo, os policiais foram afastados aí após essa abordagem com chutes nesse homem, socos também, também houve uma confissão forçada, situação que aconteceu em Canavieiras, região sul do estado, essas câmeras de segurança registraram o momento em que essa agressão contra esse homem aconteceu, os PMs liberaram o rapaz depois de não encontrar nenhuma arma com ele e após essa abordagem dessa forma, aí truculenta, agredindo esse rapaz. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que repudia a conduta dos três agentes e informou que eles foram afastados preventivamente do serviço operacional até a conclusão de um inquérito de apuração que já foi, portanto, instaurado.